Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal de B4 E no vídeo de hoje a gente vai conferir o término da grande manutenção Todas as novidades que vieram, a pancadaria, vai comer, interservidor, mudança na loja e muito mais O que você não pode esquecer é aquele pancadão no like, meu irmão Pode poupar o PVP com qualquer um, mas o porradão no like tu tem que dar, beleza? Se inscreve aí para a gente chegar a 150 mil inscritos e bora lá conferir essa novidade bem rapidinho Beleza pessoal, olha só, vou trocar aqui a tela para colocar lá no fórum, foi! Pô, estou há 30 minutos atrás, eu estou rápido hein, deixa o like família, para sempre vem conteúdo Aqui diz o seguinte, já rolou a manutenção em todos os servidores, certo? Já estou até logado no jogo Novo conteúdo, expedição, permite que os jogadores viajem temporariamente todos os dias de tal hora a tal hora Olha, eu vou conferir isso com você lá no jogo já já Lista de clã regional A lista de clã agora mostra os clãs de todos os servidores adjacentes dentro do mesmo grupo regional Show! Magic Scry Secrets Peak, agora sétimo andar adicionado, legal! E clãs inativos serão excluídos! Nova atualização do Draco Novo sistema de pagamento com Hydra está disponível apenas para a versão oficial de PC Abriremos os servidores em ordem sequencial Então, de repente, como eu posto vídeo muito rápido Se você ainda não está on no seu servidor Você já viu aí que eles vão liberando aos poucos, tá ok? Vindo aqui agora na tela do jogo, a gente vai observar o seguinte Clicando no menu Clicando em Portal Clicando em Praça ou Pico, legal! Tanto faz Você vai observar lá embaixo Que a área 7 está disponível Contudo, ela tem um cadeado Por que ela tem um cadeado? E por que está escrito Área de expedição? Quando você clica na parte superior à direita Aparece lá A entrada da praça consome um bilhete É possível entrar a qualquer hora Contudo Contudo Andares indicados como área de expedição Podem ser acessados com membros de expedição de outro servidor Então, além de você jogar contra pessoas de outro servidor Existe um time para você poder jogar Lá no site menciona de 9 da 21 A 1 da manhã Contudo, isso tem a variação aí Dos horários dos servidores, tá ok? Como é lançamento, como é novidade A gente vai estar aguardando para ver Tanto serve para a praça Quanto serve para o pico E tem o poder de combate ali mínimo Para poder acessar De 108k no pico E na praça 105k Legal? Tem o nível de monstro ali Que na praça compreende de 115k a 130k E no pico compreende de 120k a 130k Resumindo Vai ser um porradeiro entre os gigantes, meu irmão Porque isso daqui É inter-serve Pessoas de outros servidores Vão estar vindo para cá disputar O que? Os bosses Mas não vai ser só os bosses não, né? Vai ser muito PVP Outra coisa que você pode observar É que clicando no menu loja Tá legal? Na parte superior direita Tem lá USD ou Hydra Legal? Se você optar por Hydra Você observa que já está valendo Você utilizar a criptomoeda De governança do MIFOR Isso pode dar uma projeção à moeda Eu não estou dizendo para você comprar Pelo amor de Deus, né? Mas olha só, família Isso dá usabilidade ao token Tá ok? E a Hydra não faz jus só ao MIFOR Ela já está entrando em outros jogos Ou seja Essa moeda ainda está muito recém-nascida Tem muita coisa para ela percorrer E se ela começar a tomar Essa função de usabilidade Empregabilidade Se ela se tornar útil Dentro dos jogos O comércio dela vai aumentar Tá entendendo o que eu estou dizendo, né? Agora Essa análise Ela vai vir ao longo do tempo Já haverão pessoas que vão estacar Já haverão pessoas que vão enxergar O potencial da moeda Então tem que estar acompanhando, família Mas isso aqui É muito importante Tá legal? Eu digo para vocês com propriedade Família do MIFOR Era para ter acontecido isso Com o Odraco no lançamento Haveria uma queima muito maior Mas tudo bem O jogo está aí para provar Que ele está só no começo do MIFOR, tá? Então agora a Hydra Você consegue utilizar Para comprar de tudo Aqui na loja, mano De tudo Deixa eu pegar aqui o meu gratuito Rapidinho, família Então tem os valores aí Esse conjunto aqui 0,04 Totalmente atualizado E provavelmente Isso aqui Como é sistema Oracle Que isso, Sardes? É A Hydra Ela trabalha no sistema Oracle Ou tu acha que esse valor Vai ficar fixo Aí a vida inteira Não vai não Esse valor vai se atualizar Com o tempo Tá entendendo? Mas Tudo que eu estou vendo aqui Já é possível comprar Tá legal? Quando você está utilizando ali A opção de Hydra Você pode comprar com Hydra Aqui está ali com ouro Mas todos os produtos Já estão disponíveis E cara Isso é muito interessante Tá ok, pessoal? Bom Se eu vier aqui no sistema Aparece ali a recompensa Não sei se essa daqui Enviada Entrega Compra na loja também Isso aqui é o que eu peguei ali Conta Ah, isso aqui foi do update Ó Opa Tá vindo ali Participação do bilhete de expedição Se vocês olharem aí Já deve estar constando No de vocês também Tá ok? Maiores novidades Maiores informações A gente vai estar trazendo Com certeza Mais à frente Tá ok? Lista de clã Outro servidor Tá vendo aqui? Meu servidor Outro servidor Procurar servidor Olha que legal Se eu clicar aqui no NA11 Caraca Muito maneiro Né? Tá aqui ó NA12 NA13 NA14 Caraca Vários e vários E vários Beleza, pessoal? Todas as novidades Do Mefor Serão cobertas Aqui no canal Só uma coisa Que eu peço a vocês Não esqueçam O like Não se esqueçam De inscrever De ativar o sininho Qualquer coisa A gente vai estar cobrindo Trazendo mais informações Pra vocês Listas de clãs também Clãs que estavam Um tempo aí Sem fazer uso Foram deletados Eu acho isso legal Inclusive Contas inativas Também deve ter rodado Isso daí Deve ter rodado Junto com Aliás, ontem Ontem teve banimento De conta Então deve ter rodado Um monte de conta ontem Não esquece do seu apoio Que é o like Se inscreveu no canal Fui